Hoje eu vou resolver um problema que um inscrito do canal teve e me fez uma pergunta É o Luiz, eu consigo colocar essa câmera em dois celulares? E aí eu vou trazer a solução para vocês, vou trazendo três celulares Então vamos para o vídeo? Fala família, meu nome é Gilberto Oliveira do canal G. Oliveira Informática Seja muito bem-vindo ao canal Aqui no canal vamos falar sobre dicas, tutoriais, revisões de produtos Diversas soluções de informática e eletrônico E que nem vocês viram no início do vídeo, eu vou trazer essa solução aqui para vocês Então a gente vai fazer agora na prática, tirar essa dúvida É uma solução muito boa, muito boa porque você pode estar colocando o seu celular O celular da sua esposa, do seu esposo, várias pessoas monitorando sua casa Então você pode sair, seu esposo, sua esposa para um lado, para o outro e estar monitorando Basta ter conexão à internet Então é uma solução muito útil Agora se vocês quiserem cadastrar direitinho aqui Fazer todo o passo a passo, antes mesmo disso aqui A gente tem um vídeo, eu vou colocar aqui no card E eu vou lá no final do vídeo Aí vocês olham passo a passo como cadastrar Como fazer todo o procedimento da câmera, né? Como funciona, tudo bonitinho Aqui no momento a gente vai fazer essa ativação aqui Para colocar em dois, três, quatro celulares Já testei em quatro celulares, tranquilo, funciona perfeito Vou mostrar para vocês aqui em três celulares, tá bom? Então para a gente dar o início ao vídeo Por favor, se inscreva no canal Ative o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos Você vai me incentivar a trazer diversos outros vídeos Diversas soluções aqui Nosso dia a dia de informática, eletrônico Está no nosso cotidiano Por favor, deixe o seu like Então vamos para o que interessa Então família, a gente tem aqui os três celulares, né? Então aqui é o meu principal Então a gente tem que ter o principal Já foi instalado na câmera, tudo bonitinho Se vocês quiserem saber como instalar Então vocês acompanham o outro vídeo Eu vou deixar na tela final Por favor, aguarde até o final Que vai ser bem interessante vocês aprenderem isso Ou eu vou colocar aqui nos cards Então vocês dão uma olhadinha primeiro como instalar E depois você vem para os passos aqui De adicionar Então eu tenho aqui os três celulares Celulares aqui de minhas filhas Que eu peguei Então vamos lá Então aqui eu vou acessar a câmera aqui Para ver se está tudo ok Essa câmera aqui está distante Está na minha casa Olha lá aqui, na garagem da minha casa, tá vendo? Lá agora está de noite Porque eu estou gravando aqui a noite Então ele está preto e branco Se eu quiser que fique colorido Deixa eu voltar aqui rapidinho Se eu quiser que fique colorido Então simplesmente eu posso estar aqui Acendendo a luz Né? Ele tem iluminação Então automaticamente perceberam Que ficou colorido? Então justamente por isso Ó, tem alguém chegando ali na porta Essa aqui é minha filha também Por curiosidade ela deu uma olhada Porque acendeu a luz Daqui a pouco eu vou ligar para ela Para vocês verem funcionar direitinho Vou desligar Pronto Aí vai ficar preto e branco Mas vocês dão para ver tranquilo aí Perfeito aí Dá para ver direitinho Então como é que a gente vai fazer isso? Então a câmera instalada Tudo bonitinho Tudo perfeito Simplesmente a gente vai compartilhar esse acesso Né? E aonde é que a gente vem? A gente vai vir aqui nesses três pontinhos aqui Ó E aqui tem compartilhar Esse aplicativo está atualizado Né? Posso dizer que a versão anterior Realmente era um pouco diferente E agora já Já fez a atualização Né? Então a gente vai compartilhar E automaticamente Aqui vai aparecer o e-mail Vamos lá Primeiro passo Vocês vão fazer a instalação da câmera Por completo Um celular só Um celular Vocês vão fazer a instalação da câmera Após isso Cada celular aqui Você vai criar uma conta Da mesma forma que criou no primeiro Cada celular Você vai criar uma conta Com um e-mail diferente Aí se vocês quiserem aprender a fazer isso Porque senão o vídeo vai ficar longo Então vocês vão para outro vídeo Ok? Eu vou deixar o link também na descrição Que fica mais prático Mais rápido Então vocês vão Aqui já está instalado Já está instalado Já tem um e-mail aqui Tá vendo? Jeane Arroba Geoliveira Esse daqui também Elisabeth Arroba Geoliveira Já está ok A mesma forma Esse daqui Contato Arroba Geoliveira Então Todos aqui Já está cadastrado Já fez o cadastro Perfeito Direitinho Bonitinho Após isso Eu no principal Eu vou ter que compartilhar Essa situação aqui Vou compartilhar Para poder eles ter acesso Então eu vou dar permissão Então vamos lá Vou compartilhar E aí eu vou compartilhar Para a Jeane Ok? Então o e-mail aqui é Jeane Arroba Geoliveira .com.br Então No maisinho aqui Eu vou adicionar Adicionei E vou enviar um convite Para ela Tá vendo que ficou aqui Verdinhozinho aqui Posso tirar Posso ativar Então Vou enviar o convite Vou esperar um pouquinho Já aparecem os pontinhos aqui Uma mensagem Já está perguntando aqui Compartilhar o dispositivo Eu vou aceitar Processado com sucesso Então agora eu vou retornar aqui Então vou esperar um pouquinho Pronto Já está online Após a gente concluir Esse passo Aguarde Porque tem um outro passo Da mesma forma Que eu estou dando permissão Da pessoa ter acesso A câmera Eu também tenho que saber Onde é que eu posso excluir De repente eu tenho que tirar A autorização daquela pessoa Então tem um outro caminho Aguarde Quando a gente terminar De concluir aqui A gente vai fazer esse passo Tá bom? Então aproveita esse intervalo Por favor Vai no botãozinho vermelho Inscreva-se no canal Ativa o sininho Por favor Deixe o seu like E vamos continuar o vídeo Então aqui eu já consigo Ter acesso a câmera Tá vendo? A mesma câmera Pronto Tudo acessado Agora aqui Não fez autorização ainda Então continua dessa forma Eu não tenho acesso a nada Entenderam? Eu não tenho acesso a nada Então vamos lá Então eu já fiz a autorização aqui Né? De duas câmeras Será que pega no terceiro? Então simplesmente A gente vai compartilhar Você vai verificar Qual é o e-mail Né? A gente já fez esse aqui A gente vai compartilhar Pronto A gente vai verificar qual é o e-mail Qual é o e-mail agora? Elisa Elisabeth de Oliveira Eu vou adicionar Vê o convite Automaticamente já fica Tá vendo a pontinha vermelha? Aqui ó Compartilhar Então aqui eu vou aceitar Pronto Outra observação Na conta já aparece aqui ó Um dispositivo de câmera Já instalado Entendeu? Aqui também ó Já tá ok Tá vendo? A gente vai ter acesso agora Então é muito fácil né? Ter o acesso Vou mostrar pra vocês agora Vou fazer uma ligação aqui Pra Pra minha filha olhar Vou conversar com ela Pra vocês verem ela dando tchau E tudo mais ó Vou fazer uma ligação aqui ó Vamos ver Ela vai atender Vou pedir pra ela aparecer lá na câmera Pra vocês verem que tá tudo ok Oi filha Só um minutinho viu? Oi Dê uma olhadinha lá na câmera por favor Dê um tchau aquizinho pra gente aqui Pra eu ver se tá tudo ok Isso Chegou Dá um tchauzinho Dê dois pulos aí Vamos ver aqui ó Eu vou acender aqui a luz agora Pra poder Ficar colorido né Conseguir ver você melhor Pronto Observaram pessoal? Ficou colorido aqui ó Dá um tchauzinho Dá um tchauzinho pro pessoal aí Isso Tá bom meu amor Obrigado viu? Ó Essa menina aqui é do canal Duda e Gabi Divertidas Minha filha tem um canal Se vocês puderem dar uma olhadinha Se inscrever no canal Tá bom? Muito obrigado meu filho Eu te amo viu? Beijo Beijo Tchau Se vocês quiserem conhecer nossa loja virtual Né A gente tem a loja física e tem loja virtual Então vou deixar o link na descrição também A gente tem o link dessa câmera também A gente deixa o cupom de desconto Vocês olham lá Pega esse cupom de desconto Coloca lá Que você vai ter um desconto A gente vinha para todo o Brasil Então família Como a gente já autorizou Agora a gente vai para aquele passo Vamos excluir a câmera De repente Por algum motivo ou outro Ou a pessoa tá com seu celular Ou de repente A gente não quer mais Que aquela pessoa Tenha permissão Né Que não só a família Como pode ser Alguma outra pessoa Né Fora da sua casa Então vou no principal Gerenciador de autorização Então os dois Aceitaram o convite Então tá tudo funcionando Perfeito Se eu quiser individualmente Eu vou nessa bolinha aqui Confirme para Cancelar a autorização de Giane Eu vou e confirmo Se eu quiser cancelar todos Aqui ó Tenho certeza que eu desejo Cancelar todas as autorizações Então posso cancelar de vez Se eu quiser cancelar um só Vamos lá Vou dar Giane Na verdade a gente sai aqui da Da câmera né Aqui ó Giane ó Zero dispositivo Aqui eu não consigo mais nada Tá vendo Vamos excluir esse aqui agora Você pode tá voltando Pronto Aqui ó Zero dispositivo Zero dispositivo Tá vendo Pronto Se eu quiser novamente Fazer autorização Então simplesmente Eu venho no e-mail Da pessoa Giane aqui por exemplo Se segundo o celular Então enviar o convite Pronto Já apareceu aqui A bolinha vermelha Tá vendo Então vou vir aqui Aceito Ou recuso Então vou aceitar Processo com sucesso Vamos atualizar aqui Pronto Tudo certinho pessoal Procedimento é só repetir No próximo aí E tá tudo certinho Tá bom Conheça meu canal Tenho poucos vídeos ainda A gente tá no início Então dê essa força Pra eu tá trazendo Mais conteúdos Para vocês Entendeu Se vocês quiserem Aprender a cadastrar direitinho Caso não tenha cadastrado ainda É só ir lá no link Abaixo na descrição Por favor Não se esqueça Se inscreva no canal Por favor No botãozinho vermelho Ativa o sininho Para você receber A notificação Dos próximos vídeos Deixe seu like Para fortalecer o canal Se puder Comente sobre o assunto Que isso vai ajudar Outras pessoas Que tem dúvidas também Muito obrigado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Até o próximo vídeo